Fala pessoal, hoje estamos dando uma revisão na esteira da máquina, que daqui a China já começa a safra de ano, como a gente está na atoa hoje, estou passando de uma revisão na esteira, enrolamentos, troço todinho dela agora, colocar para o lugar, lubrificar e nós vamos começar a trabalhar. A gente deu uns ajustes, galera, nessas correntes aqui, agora estou tentando botar ela ali, está meio trabalhoso, mas devagarzinho nós vamos, apesar de fazer medo também. Vamos, 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 pode ir. Não, puxar mais não, pode ficar até aqui, olha. Não, aqui deve ser melhor que puxar, né? Puxa, como é que puxa com uma mão só? Não, não. Vamos, vamos, vamos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cadê? Ok. Fede aquela manhã, gente. Fede, mas, peraí. Peraí, só o saco, peraí. E agora vamos ter que mudar o esquema aqui. Você viu aquela outra? É.